Cara, esse lance de escrever, de fazer as letras, o rei como ele sabe, desculpa, o rei sabe como é, né, cara, depende da inspiração, né, pelo menos pra mim funciona assim, tem hora que não sai, velho, não sai nada. Só um adendo, o Marcão, a gente se acostumou assim, rapidinho, só pra falar, pra eles entenderem, o Marcão começou a se acostumar a fazer rima depois dos beats, depois da base, não antes. Pô, atualíssimo! Só que em 93, a gente já trabalhava assim. Caramba, velho. Então, depende muito da inspiração, cara, e leva tempo, né, às vezes o nego acha que é rapidão e não é, cara. É, o rei sabe disso, leva tempo, porque você escreve, pô, você fica procurando, às vezes você fica procurando uma rima, cara, dias, cara, você não acha. Eu já cheguei até, ela sabe, já cheguei até a mandar um WhatsApp, na época já tava de celular já, pra um amigo meu, bicho, qual é a rima, o que é que rima com tal coisa? Pois, o cara mandou e eu coloquei lá, cara. É mesmo, velho. E o cara não tem nada a ver com rap, entendeu? Então, é muito, é de inspiração, cara. Tem hora que você... E tem hora que flui também, né, Marcos? É, quando você ouve uma batida aqui, é do caralho, pode falar palavrão, né? Pode, demorou. Porque você ouve aquela batida aqui, é do caralho, bicho, chega, arrepia, cara. Pra mim tem que ser assim, cara. Você tem que dar aquele arrepio, puta que som, cara. Aí o bagulho flui, igual você falou, entendeu? Aí vai embora, cara. E o bacana é quando você coloca umas frases boas mesmo, tipo, liricamente letal, é... Olha que frase bonita, né, velho? Bonita e letal ao mesmo tempo. Literalmente. Ideias letais, né, tem... Todo mundo fala da frase que você fala em ideias letais que você viu numa tatuagem, não foi? Ah, é. É do... Nike Jay, pô, irmão do Nike Jay. Ele tinha saído da cadeia, o Dito. Não sei nem se ele é vivo ainda, cara. Tinha saído da cadeia e na perna dele estava escrito... Era o que mesmo? A morte silencia meus inimigos. Caramba, que... Foi foda. Aí quando eu ouvi aquilo lá, pô... Vai virar um som. Não, mas aí... Ele tinha uma perna dele. Ele tinha outra frase também, é... Eu só atiro, quem mata é Deus. Não, essa aí... Caramba, essa é pesada, velho. Eu não mato, eu só atiro, quem mata é Deus. Aí veio o brother, saudoso brother. Essa frase já é de gíria daqui de Brasília. Eu já ouvi, nego, falar isso aí. É mesmo? Eu não mato, só atiro. Salve, salve, rap mania. Salve família, bora, bora. Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link está aqui na descrição desse vídeo. Corre, faz teu corre. Corre lá. Faz teu corre. Ativa o sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. Rap Total Podcast. Paz!